Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que esteja gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar e obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Então o horizonte de consciência não se define pelo que o sujeito sabe, mas por pontos fundamentais que ele precisaria saber e não sabe. Esse conceito é da mais alta importância. Quais são os elementos estritamente necessários para a ação que o agente ignora? Todo mundo acredita que Maquiavel foi um grande cientista político. Eu acho que o único sujeito que acha que ele é uma besta quadrada sou eu. Porque eu li Maquiavel sob este aspecto. Eu estudei a vida dele e vi o seguinte, olha, como é que esse grande professor de política estava sempre do lado perdedor. Sempre. Ele nunca acertou uma. E ele terminou a vida sendo sustentado pela caridade dos seus inimigos. Como é possível considerar que esse sujeito foi um mestre da política? De qual raio de política você está falando? Estamos falando de uma política idealizada. Ele inventou um príncipe que era o magno espertalhão, que enganava todo mundo e ficava no poder. Mas cadê esse príncipe que eu nunca vi? Houve algum príncipe que fez isso? Não. Os príncipes dos quais ele esperava que fizessem isso, estavam um pouco ligando para isso. E, no entanto, a influência do Maquiavel nos pensamentos políticos é avassaladora. Isso foi a primeira coisa que me deixou aterrorizado com o negócio da ciência política. Falei, mas isso aqui é um bando de imbecis. Se eles não percebem nem isto, se eu quero aprender a arte do poder político, eu tenho que aprender com alguém que conseguiu pegar o poder político e conservá-lo durante esses tempos. Então, existem vários exemplos. Stalin. Stalin morreu no poder. Então, estudaram a vida. Como é que ele conseguiu o poder? Como é que ele se manteve lá até o fim? Isso sim, vale a pena, mas Maquiavel não, pô. Agora, o pessoal vai estudar António Grampo. Seu António Grampo, o que ele conseguiu? Conseguiu ir para a cadeia e morrer na cadeia. E ele era um grande admirador de Maquiavel. Terminou tão bem quanto Maquiavel. E o pessoal fica estudando isso e achando maravilhoso. Você vai dizer, não, mas isso foi um azar. Foi o Mussolini que prendeu ele. Eu digo, sim. Mas será que ele não sabia que o Mussolini ia prendê-lo? Por que não foi ele que prendeu o Mussolini? Se ele fosse tão esperto que você está dizendo, ele teria prendido o Mussolini. Quando você vê esse tipo de fenômenos, essa idealização dessas coisas, você vê que nessa esfera que se chama política, existe a mistura de duas coisas, que é, uma que nós chamamos de ciência política, outra que nós chamamos de ideologia. O que é ideologia? Ideologia é um discurso, um autorreforço de uma certa comunidade política, um movimento político. onde ele diz aquilo que ele precisa dizer para se reconhecer, para reconhecer a sua própria unidade, para sentir que tem razão e para sentir que vai vencer. Em suma, é um discurso de autoajuda coletiva. Claro que há elementos de veracidade nele. Ele foi totalmente falso. Só idiota completa acreditaria aqui nisso. Mas você vê que tem muita gente inteligente que acredita nisso. Então, a ciência política começa na Grécia quando Platão e Aristóteles distinguem esses dois tipos de discurso. O que é o discurso do agente político e o que é o discurso do cientista que está observando a coisa e tentando entender. Esse discurso se distingue pela sua finalidade. O discurso do agente político se destina a reforçá-lo no curso da sua ação. e o discurso do cientista político se destina a explicar aos outros o que foi que aconteceu. Não é isso? Isso não significa que o agente, que o cientista não possa tomar posição ou ter suas preferências. É claro que pode. Ele só não pode permitir que essas preferências decidam o conteúdo do seu discurso. Então, por exemplo, ninguém vai me acusar de ser petista. Vai na eleição de 2002 contra praticamente todos os cientistas políticos do mundo. Eu disse a vitória do PT não apenas certa, mas inevitável. E se eu acabar de fazer aqui uma edição especial do Los Angeles Times, chamando um monte de especialistas, professor disse, professor daquilo, todos eles diziam que o PT ia perder. Não, não, estão completamente enganados. Não há a menor possibilidade real do PT perder. Pense que eu gostei de dizer isso? Claro que não gostei. Eu disse que o PT mas eu estou falando ali como cientista político e não como ideólogo. Como ideólogo, eu teria que ter, dar, ideólogo, seria um ideólogo antipetista, eu teria que dizer, não, esses petistas são fracos, eles vão perder. Teria que me mostrar mais forte do que eles. Mas, do mesmo modo, quando foi a eleição do Trump e da eleição do Bolsonaro, eu também disse, é inevitável que eles vençam. Como é que a gente chega nessa previsão assim? Você chega nisso quando você consegue reduzir a discurseira geral e os termos gerais que o pessoal usa a elementos materiais concretos reconhecíveis. E quando você consegue delinear o horizonte de consciência dos personagens envolvidos e quando você sabe que num terreno onde o sujeito não enxerga, ele não age. Não é isso? ninguém atira num bicho que ele não está vendo. Isso é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo é básico. Então, quando você vê em que tipo de ação as pessoas estão envolvidas, o que elas querem fazer, onde é que elas querem chegar, e você se pergunta, mas o que ele precisaria saber para isso? E você começa a fazer a lista do que o sujeito sabe e do que ele não sabe, você começa a ficar aterrorizada, porque em geral 99% das informações necessárias as pessoas não têm, elas não sabem, porque elas não perguntam. E elas não perguntam por quê? Porque elas têm as suas opções políticas já decididas. Elas sabem de que lado elas estão e sabem para que elas estão lutando, elas sabem qual a vitória que elas desejam. Então, a perspectiva delas não é científica nunca. e esse é o ponto. Ninguém ali está interessado em ciência política, está interessado apenas em blá, blá, blá. Claro que existem cientistas políticos que não são ideológicos de maneira alguma e que eram do mesmo jeito. Por quê? Porque eles acreditam que são cientistas políticos. E como é que eles acreditam que são ciências políticas? Eles fazem a mesma coisa que os seus professores de ciência política faziam. está entendendo? Isso é uma coisa que acontece quando você entra em uma universidade. Você não é uma universidade para aprender? Não. Você entra em uma universidade para você aprender a se sentir igual aos seus antecessores e professores. Você vai se tornar um membro do clã. Está entendendo? Como você entrar num sindicato? Você é reconhecido como um membro. você fala do mesmo modo que eles, você tem o mesmo interesse que eles, você diz o que eles gostam de ouvir e eles te aprovam. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu considero que a instituição universitária é o último lugar do mundo onde você deve buscar conhecimento. Porque ela te transmite conhecimento como exceção. Em geral, ela vai lhe transmitir um molde de comportamento, inclusive verbal. você vai ter que aprender a falar como os seus professores. Você vai ter que pegar o jargão e aprender. Isso dá um trabalho miserável. Então, você quando entra lá, você é um Zé Mané que você veio, sei lá, do bairro pobre, filho do leiteiro, do padeiro. E agora você está no meio dos intelectuais, dos professores, etc. E você quer ser, desesperadamente, ser um deles. então, existe aí um processo de imitação de conduta. Você vai imitar palavras, gestos, entonações, etc. Para você se sentir integrado naquele meio. Integrado tanto no meio dos seus colegas, quanto no meio dos professores que representam o que esses mesmos colegas querem ser no futuro. esta exigência social do ensino universitário é um negócio absolutamente esmagador. Digo, qual é o espaço que sobra aí para busca do conhecimento? Praticamente nenhum. Está entendendo? pode haver universidades onde isso não acontece? Pode. Pode. Se a primeira geração de professores é realmente uma geração de sábios interessados no conhecimento. Daí eles vão passar isto para gerações seguintes. Mas isso é raríssimo. você encontra isso por exemplo na física. É muito mais fácil você encontrar uma faculdade de física onde as pessoas estão interessadas em conhecimento do que uma faculdade de ciência política. A física tem uma herança mais nobre. Claro que existe um coeficiente de sacanagem também e de xalatanismo também mas é bem menor. E os riscos são muito maiores. então os experimentos científicos que dão errado eles dão errado na sua vida mas e os experimentos políticos? Lênin alguma vez teve que ver a imensidão do seu fracasso que nada ele já estava morto fazia tempo. Marx também Marx ficou sabendo o que deu o tal do comunismo nunca na vida. Então nessa esfera político social os autores dos erros não pagam por ele são as gerações seguintes que pagam e na física não é assim. Na física a sujeita tem uma proposta vamos transformar isso num experimento e vamos ver se dá certo se deu certo deu se não deu não deu. Então em geral nas ciências as ciências humanas são praticadas quase sempre por irresponsáveis isso é regra geral porque as consequências são de muito longo prazo e ninguém está vivo para vê-las. Isso que eu estou dizendo é apenas uma opinião? Ou nós sabemos que materialmente é assim? vocês se imaginam por exemplo quando fundaram o PT tinha um monte de gente lá que já morreu né? Eles ficaram sabendo o que deu o governo do PT o rumo de um trilhão ficaram sabendo de nada morreram felizes de que criaram um partido para libertar o povo da opressão o Lula sabe o que ele fez? Não o Lula foi incapaz de sentir culpa ele não sente culpa nenhuma nunca ele é o psicopata mesmo ele está crente que ele vai morrer e vai para o céu então pensa bem seria possível durante a vida do Lula ele corrigir o curso das suas ações não porque se ele não sente culpa ele vai aprofundar as graças até o fim ele só vai parar quando alguém amarrar a mão dele do mesmo modo existem camaradas cuja vida foi uma sequência de sucessos extraordinária o Stalin o Stalin é um monstro não é esse o ponto que eu estou discutindo não estou discutindo o Stalin moralmente eu estou discutindo cognitivamente ele sabia o que estava fazendo? sabia ele conseguiu fazer? conseguiu o que ele queria? que a União Soviética mandasse em metade da Europa não foi esse o resultado da guerra? foi o italiano não gostou mas o fato é que ele sabia o que estava fazendo eu considero o Stalin o maior estrategista de todos os tempos não há outro então é um gênio mas o pessoal acha que gênio é o Trotsky que morou com uma picaretada na cabeça sucesso extraordinário né? eu sou feito exilado lá no México ferrado sem dinheiro ainda leva picaretada na cabeça o cara é esse que ele entende de política muito bem eu como sou um cientista político e não um agente político a eficácia dos meus conhecimentos não pode ser testada pelo meu sucesso político porque eu não tenho ação política nenhuma mas pode ser testada pelas minhas análises e previsões se as análises e previsões dão certo então é porque eu estou fazendo a ciência política real e se dão errado é porque eu estou errando na ciência política então se você pegar todos os formadores de opinião política que tem no Brasil jornalísticos mediáticos universitários parlamentares etc pode acreditar isso é um bando de idiotas eles não tem a menor ideia do que estão fazendo todos eles não importa se é direita ou esquerda todos eles porque nenhum deles jamais quis saber todos eles quiseram fazer é produzir um resultado muito bem eu com tudo que eu estudei eu sei que resultado deve ser produzido pela política não tenho a menor ideia sou capaz de orientar uma política não sou capaz de orientar posso fazer análise e previsões de pontos determinados e acertar mas posso orientar uma política integral por exemplo o pessoal que diz que eu sou o guru do governo Bolsonaro eu não tenho capacidade para isso não tenho mesmo como é que eu posso orientar como é que eu posso orientar política econômica se eu não tenho conhecimento suficiente de economia para engraxar o sapato do Paulo Guedes não posso fazer isso eu sei os meus limites então nos pontos onde eu posso opinar eu opino com relativa certeza científica e acerto e no resto no resto eu acerto porque eu não disse nada e porque não me meti à besta então esta vamos dizer modéstia metodológica essa é a base da ciência isso é a ciência a ciência consiste em você não falar do que você não sabe e só falar do que você sabe e dentro dos limites daquilo que você sabe então claro que a ciência política é só uma das áreas onde eu atuo tem outra área onde eu atuo que é a educação não educação não sei educar crianças mas adultos jovens isso é minha especialidade o fato é que os meus alunos entram e daqui a pouco eles ficam mais inteligentes todo mundo sabe que é assim então significa eu sei fazer isto eu posso pegar um cara de que é i75 daqui a pouco ele está com 110 e vai melhorando isso eu sei fazer mas isso não quer dizer que eu possa dirigir um governo mas que loucura é essa pensa bem assim ele está dirigindo o Ministério da Educação quantos palpites eu dei para o Ricardo Velhas na vida inteira dele um 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 sabe qual foi eu cheguei para ele e falava não deixe os caras mentirem contra você processo desgraçado foi só isto eu não tenho a menor ideia do que ele está fazendo lá dentro eu espero que ele esteja acertando e o o Ernesto Ernesto para esse eu não ensinei nada zero nem isso eu ensinei para ele então assim eu reconheço que eles sabem mais do que eu na sua tarde e espero que tenha voz de criança tem um bebê escondido aí estou ouvindo aqui estou ouvindo coisas dá uma mamadeira então essa essa regra aqui é infalível se os conceitos que você usa você não consegue trazê-los de volta até elementos sensivelmente reconhecíveis você não sabe do que está falando agora o vocabulário político é praticamente constituído todinho dessas coisas então não é isso então por exemplo quando houve o golpe militar e meia dúzia de de professores da UF foram demitidos eles criaram um negócio chamado SEBRAP Centro Brasileiro de Análise e Planejamento estava lá o Zé Artur Janotti o FHC essa é cambada né quem financiava Fundação Rockefeller mas por que que a Fundação Rockefeller pega os camaradas mais à esquerda e os financia por que que eles fazem isso até hoje ninguém foi investigar mas qual é a relação dessas camaradas dessas camaradas da esquerda brasileira com esses grupos metacapitalistas internacionais ninguém quer saber disso agora vou lhe dizer um fato as grandes fortunas mundiais financiam a esquerda inteira você não tem um partido de esquerda cujo dinheiro não sai daí será que isso pode ser uma coisa totalmente sem importância será que esses metacapitalistas são todos bandidiotas que estão sendo enganados tem gente na direita que acha isso né o comunista é espertalhão que chega lá como como o Lênin e diz a burguesia nos entrega a corda com que vamos enforcá-la né bom então você está pensando que esses todos esses camaradas que ficaram bilionários são todos idiotas e você que não tem o custão furado no bolso é o inteligente não é possível tem algo de errado mas acontece que existe o estereótipo capitalismo e comunismo e o pessoal acredita que capitalismo e comunismo são termos antagônicos não é isso então não vai investigar isso aqui porque este fato o desorienta se você vê que o movimento comunista está sendo financiado por capitalistas bom você só pode dar uma explicação capitalista é porque eles estão ganhando dinheiro com isso quando é óbvio que não estão então o fato é que nós temos aí na mão um fenômeno mais complicado do que se pode explicar vamos dizer com esses termos genéricos usados na discussão ideológica algo que você precisa estudar e tentar entender e não é fácil ele tentar entender por quê porque eu não posso chamar o Rock Feral o Jorge Soros o homem da Apple fazer ele sentar aqui eu fazer pergunta para eles eu não posso fazer isso e eles não costumam sair falando então eu tenho que me basear nos poucos documentos que eles no qual eles expressam sua opinião e conferir isso com as ações reais e este é um problema dificílimo você não ouve todo mundo dizer usar a expressão teoria da conspiração você pega os fatos mais óbvios quando eu comecei a falar do Furo de São Paulo todo mundo dizia teoria da conspiração por que que esta expressão funciona é porque o infeliz acredita que existe uma opinião sensata adulta e média dominante que é representado por um negócio chamado mídia então você confia na mídia porque você acha que ela é a opinião majoritária dominante normal ela tem o padrão da normalidade e o que sai dali está um pouco anormal não é isso? só que daí eu digo para o senhor escuta mas essa mídia que você acha que é a opinião dominante ela somada ela não alcança um por cento da população então tem algum treco errado aí quer dizer você está aceitando como representantes da opinião dominante meia dúvida de carinha porque ninguém está prestando atenção são jornalistas são meus colegas de profissão eu sempre notei que os jornalistas sabiam que ninguém prestava atenção neles e que o que eles mais queriam era que as pessoas acreditassem que havia outras pessoas prestando atenção neles mas o fato é que não há você soma a tiragem impressa e eletrônica dos maiores jornais brasileiros Fora de São Paulo Globo etc etc sabe o que você obtém? metade da minha audiência você entende porque que o Bolsonaro ganhou a eleição? embora toda a mídia estivesse contra é simples ninguém liga para a mídia isso é um fato brutal é um fato que é difícil de você encaixar com os lugares comuns com os chavões do pensamento da linguagem política por isso que imagina aqui a mídia é o império a mídia manda na opinião das pessoas a mídia faz a cabeça do povo todo mundo diz isso uns a favor outros contra mas o fato é o seguinte isso não acontece então outro dia eu vi o nosso presidente falando a missão da imprensa na democracia eu disse mas espera aí quem tem apenas um por cento da audiência que missão pode ter no conjunto só a missão de fazer de conta que tem uma missão isso é tudo então vocês entendem por que que não há uma ciência política eficiente porque está todo mundo envolvido numa conversa que lhe parece elegante que lhe parece importante e que enche você de prestígio e tudo que você quer na vida aprender a falar desse jeito quero aprender a falar como FFHC ou como professor não sei o que então tudo isso aí é um aprendizado de papéis sociais não tem absolutamente nada a ver com ciência então com quem eu aprendi meu papel social com ninguém não tinha ninguém para me ensinar quem fez alguma vez um serviço parecido com o Olavo no Brasil nenhum ninguém nunca fez então eu tive que inventar eu mesmo e por isso desse papel social que eu entendo porque fui eu que inventei já dizia Jean Batista que nada nós conhecemos tão bem quanto as coisas que nós mesmos fizemos mas o sujeito que está afim de aprender um papel social de professor universitário etc ele nunca vai ter consciência do que se passou com ele ele não entende por isso porque a imitação verbal para ele é tudo e vamos dizer a comparação entre o seu discurso e a realidade ele não pode fazer porque ele não sabe o que é realidade qual é o acesso que ele tem a realidade só o que os outros dizem a respeito dela não tem vamos dizer se o sujeito não tem a capacidade da expressão das suas impressões ele não sabe o que é a realidade aí se você aprender a ciência não adianta meu filho porque a ciência opera em cima de uma linguagem que é pré-científica essa linguagem pré-científica é a mesma linguagem da literatura da poesia etc ou seja se você não tem o domínio da sua língua pátria em nível literariamente suficiente nunca você vai entender nada isso é impossível você não sabe escrever mas ele tirou o diploma em física ele não vai entender nem os conceitos da física ele pode saber se manipular o suficiente para enganar os outros mas ele não está sabendo do que ele está falando então por exemplo você você pega um físico e diz o que é matéria tem algum físico que sabe nenhum físico sabe só que os físicos sabem que matéria não é o nome de uma coisa é o nome de um problema todo físico realmente capacitado sabe disso porque ele sabe que ele não é capaz de pegar uma impressão e transmutá-la em palavras que digam o que é matéria ninguém sabe o que é isso então você sabe o que é matéria você tem que saber equacionar o problema filosófico da matéria isso é o mais que você vai conseguir fazer todos os grandes físicos sabem disso Einstein sabia disso Max Planck sabia disso Heisenberg sabia disso mas tem camarada que acredita que existe matéria e ele diz que é materialista o que eu posso fazer ele não é materialista coisa nenhuma Karl Marx dizia que era materialista e não era ele pensava que era porque ele não sabia o que era matéria então se você estudar a obra de Karl Marx você vai ver qual é o papel que a matéria desempenha ali nenhuma é a matéria apenas a matéria prima sobre o qual incide a ação humana então o centro da coisa é a ação humana e não é coitado da matéria Darwin era materialista ele acreditava que a matéria exerce uma influência terrível sobre os seres humanos são processos puramente materiais biológicos que determinam a nossa conduta e o nosso destino então esse é materialista mas e Karl Marx ele dizia que era admirador do Darwin mas acho que ele não entendeu o Darwin se o centro da perspectiva é a ação humana então o que interessa o fator ativo é o pensamento humano e não a matéria esse é o materialista menos materialista que eu já vi você explica isso para um marquista o cara fica ofendido por que que fica ofendido porque ele não quer conhecer o marxismo meu Deus do céu ele quer só falar a respeito e ser aceito por outros que também se dizem marxistas é tudo teatrinho vocês entenderam o cara quer ser aceito num meio social então presta atenção o problema ideológico não é tanto ideológico assim ele é mais um problema psicológico de personalidades frágeis que precisam do apoio de um grupo no qual se reconheçam então não é que o sujeito acredita naquilo o acreditar ou não acreditar não entra em contar está entendendo quase a totalidade da militância esquerdista não dá para você saber se eles acreditam ou não acreditam naquilo porque eles realmente querem é falar igualzinho os outros para ser aceito naquele meio se você espremer para saber se o negro acredita ou não logo você vai ver que ele entra em contradição ou seja ele afirma uma premissa aqui daqui a pouco começa a raciocinar com base na premissa contrária então é claro que ele não acredita na primeira então existem pessoas vamos dizer que saem dando palpite nessa coisa baseado na ideia de que as ideologias políticas são crenças em algumas pessoas é crença se você pegar 10 mil esquerdistas deve ter dois ali que estão realmente a fim de entender as coisas e acharam que aquele discurso explica mas são dois ou três os outros não os outros estão só imitando para que? para poder agir sobre a realidade? não para poder ser aceito no meio está entendendo? e a política? você pega o nosso congresso inteiro quantos acreditam que estão falando? nenhum é tudo querendo parecer bonito meu Deus do céu você pega esse pessoal que subiu com o novo governo ah são conservadores são liberais não são nem conservadores nem liberais nem coisa nenhuma eles estão só brincando infelizmente as coisas são assim o juízo quer falar de tal maneira que ele seja reconhecido por tal grupo como um membro do grupo ou como inimigo do outro grupo o que que isso tem a ver com o conteúdo da sua crença? absolutamente nada então por exemplo durante a campanha eleitoral havia um grupo chamado intervencionista que queria então que os militares subissem ao poder mas você realmente quer isso? como é que é? no que que é? no que consiste a subida dos militares ao poder? me descreve aí como é que é? não sabe fazer eu já pedi naquela época eu pedi várias vezes me descrevam como será o golpe militar como é que eles vão fazer? claro que ninguém podia dizer quando eu pedia isso as pessoas começavam a argumentar em favor do golpe militar eu digo mas eu não fui não perguntei os valores maravilhosos do golpe militar eu perguntei o que é por exemplo eu sei que em 1964 não houve um golpe militar houve um imenso movimento civil criado por deputados senadores governadores de estado ao qual os militares aderiram no fim isso é que eu sei mas ainda esse golpe era aprovado por toda a mídia existente com exceção de um jornal por toda a televisão pela igreja católica pela igreja protestante pelo centro espírita pela maçonaria por todo o mundo e pelo congresso claro foi isso que aconteceu em 1964 e agora? você quer fazer o gol militar o congresso está contra a mídia está contra o povo está contra maçonaria está contra todo mundo está contra é isso que você quer do que que vocês estão falando então você entende intervenção militar é apenas uma palavra é um signo identificador de um certo grupo onde as pessoas se sentem amadas e respeitadas é só isso você entende porque que a discussão política se torna impossível nesse sistema é tudo assim meu Deus do céu então você que eu estou querendo fazer mais um grupo que fazia esse tipo de besteira não precisamos mais disso gente quer dizer o Brasil já entrou no mundo da fantasia faz muito tempo aquilo já virou um hospício faz décadas quando eu olha vai fazer 30 anos que eu li na revista veja a estatística de que 10% da população brasileira era de doentes mentais aqui tem uns 3 pelo menos não é assim e eu na época fiquei assustadíssimo falei 10% é muito meu Deus do céu ninguém ficou assustado isso é normal isso aí e hoje quanto é com certeza é muito mais mas ninguém está ligando para isso você vira nós vivemos num país que tem 70 mil homicídios por ano e nunca houve um debate público a respeito houve debate público a respeito da corrupção da reforma da previdência dos aumentos do salário não sei do que mas e matar 70 mil pessoas não tem importância né 10% de geral elas confundem isso aí com a violência bom violência o sujeito está lá batendo na mulher isso aí é violência né mas ela sobreviveu porra então não foi um homicídio mas você tem 70 mil homicídios quer dizer que o sujeito bateu até matar desgraçado né como é que a gente pode aceitar isso aí como se fosse coisa normal e ficar discutindo outros problemas o que que a corrupção fez que a gente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto